Fala pessoal, beleza? Aqui é o Júnior falando, trazendo mais um vídeo de State of Decay para o canal E é pessoal, vídeo de hoje, a gente vai limpar aquele núcleo lá que eu deixei para trás, certo? Tentar dar uma pegada aqui nas coisas nessa volta e vamos destruir o último núcleo pestilento Para no próximo vídeo, a gente mudar de mapa, né pessoal? Até o momento, tá? Que eu estou gravando esse vídeo lá, a enquetezinha que eu coloquei É o Migre Valley, né? Está aí com 58% dos votos Cascade Hills está com 24, então provavelmente, né? Já está decidido, tem 67 votos lá já Então, se você não votou ainda e quer por acaso outro mapa que não seja esse aí que está ganhando Vai lá fazer aí, né? Seu voto, seu palpite ali para a gente estar indo, certo? Mas provavelmente que já está praticamente decidido já para que mapa a gente vai, né? Agora aqui depois do Providence Vamos lá, eu já esvazei aqui sobre o evento Agora deixa eu só escolher um aqui Que a gente vai estar usando aí para destruir o núcleo Estou pensando aqui, né? Tem esse aqui para a gente estar pegando O Landon, tem o Nick aqui, também tem potência para isso Acho que eu vou pegar o Nick, deixa eu só ver uma coisa É, vamos com o Nick mesmo Vamos lá fazer essa limpa agora final ali E destruir o último núcleo com o Nick Claro que eu não vou sair pronto aqui agora para o núcleo, né? A gente não vai sair pronto para isso Deixa eu só descarregar essa arma Equipar aqui Deixa eu fazer uma coisa aqui Que eu acho que eu estou sem munição de 762 Então deixa eu já dar esse grauzinho aqui Munição de 762 para nós E uma coisa que eu não tenho feito é botar a produzir, né? Munição, não tenho feito Vamos começar a fazer Eu sei que a gente tem lá os sacos lá guardados e tal Mas se a gente tiver muito mais munição Melhor, né pessoal? Já pedindo para vocês deixarem seu like Deixar o comentário Se inscrever no canal se não for inscrito Para estar acompanhando aí a série Nossas lives, né? E assim a gente está cada vez aí mais crescendo E assim vocês vão estar me ajudando, né? Vocês vão estar vendo esse crescimento aí juntos Junto com a gente Beleza? Nossa 9mm Eu não peguei Tá, eu vou trocar aquela A durabilidade disso aqui é bem mais baixa, né? Só que a letalidade Tem nem comparação Deixa eu ver essa aqui Essa aqui a durabilidade é maior Essa aqui o impacto é maior E é mais silenciosa Beleza, vai essa aí Não precisa consertar Aqui eu preciso Vamos só pegar aqui as coisas de Práxido normal Molotov, medicamento, né? Lanchinho E cura Uma, duas As coisas para destruir o núcleo E depois a gente pega lá No posto avançado Certo, ainda mais Agora vai estar de noite Combustível Kit de reparo Ver se eu preciso abastecer Aqui o carro já Já E vou reparar o carro também Está arrebentado Olha aí Não tem nenhuma das portas Vamos com esse aqui Que ele é mais rápido E tem mais espaço Que os outros Deixa eu mudar Para o próximo mapa, né pessoal? Aí eu começo a usar Os outros carros Beleza Vamos nessa Acho que é preciso Marcar lá, né? Ali, beleza Aqui tem uma infestação Eu vou passar Na infestação primeiro Mas tem um merrador só Vamos controlar aquela infestação Depois vamos lá No núcleo lá Que a gente deixou Aquelas coisas para trás E depois vamos lá Destruir o último núcleo Pestilento Que falta aqui do mapa Aí a gente pode No próximo episódio Mudar de mapa E começar tudo de novo, né? Tornar os enclaves aliados Começar aí Pegar os postos avançados Limpar Os núcleos E assim A gente vai indo aí Para tentar aí Nossa sobrevivência 100 dias Até o momento Perdemos 2 sobreviventes Só Queria aí Não ter perdido nenhum Mas Perdi 2 Praticamente Eu batei os 2 Foi falha Minha Os 2, né? Os 2 aí Foi falha minha Podia aí Estar com todos aí Agora no momento Não ter perdido nenhum Mas os 3 que a gente Iniciou Pessoal A gente está, tá? Porque é a Faísca A Ellison E a Lirica A gente iniciou Com esses 3 sobreviventes E nós temos os 3 ainda As 3, né? Tá, o berrador lá Já vi lá Vamos matar o berrador Para ver que esse monte De zumbi que está na volta aí Vai vir para cima Não dá nada Como é que o zumbi Vem vir para cima? Vai gritar, né? Caraca Essa espadinha Sobrevivente evoluído É outra coisa, né? Olha O que a gente fez aí Sem ele nem Subiar Beleza Já era infestação Tinha selecionado Molotov ali Nem precisei Nem precisei disso Vamos embora Deixado já no Molotov Para se precisar Se já Já estava na mão Para estar jogando E vamos nessa Mil e Trezentos metros Rapidinho a gente chega lá Lá tem saco de Medicamento Se eu não me engano Se não estiver enganado Ainda é saco de recurso Bom aí para nós Para a gente fazer mais curas Antes de eles estarem mudando A coisa que eu poderia estar fazendo É passar naquele enclave lá Que vem de medicamento E ver se eles tem Novamente Se tiver Certo A gente já Compra mais Para a gente fazer mais cura Aproveitar Que tem eles Claro que lá no próximo mapa A gente vai poder ter Eles aí novamente A enclavezinha aí Os médicos E assim a gente consegue Estar negociando Bastante saco de medicamento E assim ter cura Não se preocupar com cura Com nada disso O momento é o meu melhor enclave Até agora eu acho O enclave que está mais Completinho Mais perfeito Eu acho Eita isso Vai passar pelo guardrail E aqui bem onde a gente Teve aquele problema Com o colossal Certo O zumbi vai vir ou não vai Vem logo Vem Ele tem finalizar de frente Mas ele não tem esgrima Não, ele tem esgrima sim Ele e a faísca tem esgrima Vai colocar esgrima em todos Para mim é a combinação perfeita Né pessoal Potência Furtividade Potência Furtividade Esgrima Aí aqui Disparo Certo E aí aqui A sua quinta habilidade Para mim é a combinação Efeito Aqui para se ter Sobrefeitos Eu tenho nove contêineres Aqui agora Alguma coisa Desativou lá na base A gente já tem que vir aqui Já e Já colocar É medicamento mesmo Tá Pegar isso aqui Para eu largar do chão Pega isso aqui Pega isso aqui Tem nove contêineres Aqui agora Para vasculhar Inventário já Cheio Guardar isso aqui Larga isso aqui Larga isso aqui Isso aqui Essa mochila aqui Oito libras A gente tem outras Né pessoal Essa ali Sete libras e meio Mesmo Só produzir munição Produziu duas Já vamos Dar ele lá Para Continuar Produzindo Quando a gente Mudar lá A gente não vai ter Um arsenal em seguida Então tem que fazer Mais umas munição De De 762 Logo Para você ter Mudagem de mapa Também Mais um livro É Os livros É bom a gente Pegando Porque se a gente Perder o sobrevivente Vai que aconteça A gente já Tem o livro Aí para estar Colocando Né Agora que eu Consiga Vasculhar todos Itens de luxo Põe que o inventário Já está cheio Só passar em todos Os cômodos Beleza Aqui tem outro Container Uma xícarazinha De café O rolo de traque Aqui não me É coisa que eu Não utilizo Já isso aqui É interessante Nem tanto né O inventário Que está cheio Lá o carro Também já está cheio Deixa eu só Abrir os últimos Container Para ver O que tem dentro Ver se vale a pena Voltar aqui Ah isso aqui Lanchinho Não consigo pegar E aqui Nesse tem o que Produtos químicos Consigo usar Isso aqui Não consigo usar Isso aqui Ah deixa aí 5 produtos químicos Não vai me fazer Falta Beleza Vamos nessa Além que aqui Tem um barcão Bem do lado É que aqui O foco Eu acho que eu tinha Que ir para destruir O núcleo Agora né pessoal Lá que eu tenha Problemas Então acho que Era a melhor coisa Eu já ir Para cima Do núcleo Pestilento E depois A gente Continua A lutear Não sei Vamos ver Guarda isso aqui Guarda isso aqui Vamos só guardar As coisas E aí eu já vou Me equipar aqui Para a gente ir Para o núcleo Com arma pesada E aqui Arma pesada Eu não quero Passar dificuldade Hoje Hoje a gente Vai Vai com tranquilidade Então vou levar Bloqueador Deodô Para chegar lá Destruir E já era Aqui ó Bloqueador Deodô Pegar um Tem que pegar Disso aqui E a nossa Arma Pesada E vambora Núcleo Pestilento Último É o que tinha Mais de útil Mesmo A gente já Pegou Não tem nada Aqui que vá Fazer falta Para nós Aqui está Um enclave Para a gente Negociar Que eu quero Mas a gente Destrói o núcleo Primeiro Aí depois A gente vê Isso ali De negociar Com eles Tem que dar Uma olhada Ali Ver se tem Coisa Naquela Região Ali Para Cantar De recursos Também Zulz Armadura Com arma Pesada 2 De 10 Mais 8 Ainda Aí os Colossal Colossal Com escopeta Colossal Com arma Pesada Primeira vez Que eu pego Uma onda Aí em cima Simbora Simbora Que eu vi Barulho De selvagem Que eu vi De certa Ainda mais Núcleo De noite É melhor usar Todo arsenal Que tiver Para eles Estar utilizando Claro Estou indo Na arma pesada Aqui Para destruir Podia ir Com mais facilidade Ainda Se eu quisesse Não Podia estar usando Até 3k azul se quisesse. Mas seria mais fácil ainda. Vamos iluminar. Está ali aqui. Vamos embora. Temos aí o tempo do núcleo aí para a gente... Núcleo não, Ned. O bloqueador. Do bloqueador Jodor. Fazer a limpa aqui nos zumbis rapidinho. Não me perceberam porque eu estou com o bloqueador Jodor. Mostra a porta para dar uma dificuldade aí para eles entrarem. Está aqui o núcleo. Beleza, a gente começa a bater aqui. E vai para o canto ali quando ele for ser... Não, não. É. Sim. Eu estou desculpando. Estou desculpando. Estou desculpando. Estou desculpando. Estou desculpando. 6 6 7 8 8 9 10 11 9 12 13 13 34 14 14 14 15 15 15 15 16 16 Eu sou uma máquina de destruir! Fique. Eu sei disso. Mas... Queria facilidade mesmo. Queria facilidade que agora pode destruir mesmo. Pô, com arma pesada ali... Deixa eu ver aqui. É abaixado que ele finaliza diferente. É abaixado que ele finaliza... É abaixado que ele finaliza... Diferente, né? Diferente, né? Beleza. Ah, deixa eu ver se tem alguma coisa pra ele largar fora aqui. Não. Conseguimos mais um saco de medicamento. Nossa, eu consegui comprar mais sacos ali com os caras agora. Eu fiquei quase com a peste, né? Quase com a peste. Acho que seria bom eu... Eu vou usar uma... uma cura. Cura não é o problema pra nós. Aqui tem um container pra vasculhar. Aqui tem container? Tem. Medicamento, lanchinho... Tem outro por aqui? Não. Aqui tem um. Já, beleza. Todos os locais já... Enchi meu inventário já de novo. Caraca. É, já foi inventário novamente, né? É, ali a gente não consegue utilizar. E já enchemos novamente o inventário. Tá, aqui a gente tem um posto avançado. Vamos ali no posto avançado? Vou largar as coisas e vou voltar aqui. Pra gente terminar aqui o... Local do núcleo pelo menos de limpar. Chegando aí mais ou menos na metade do episódio. Faz um bom tempo aqui pela frente ainda pra gente estar fazendo aqui algumas coisas. Eu até já vou dar uma... Olhar daqui e ver se eles tem saco de medicamento. Não vou pegar agora porque senão vou encher a mala do carro. A toa. Beleza, nem do selvagem não corremos lá agora. Deixei ele bater em mim. Bato isso aqui. Beleza. Rentou, feita a mão, colocado no armário de suprimentos. O enclave quando tá com a moral boa. É que ele fica guardando as coisas assim, né pessoal? Mas só quando tá com a moral boa mesmo. Se não, não. Ó, até já produziu mais munição e eu nem vi. Então vamos dar ali de novo. Que tá ativado, que também está ativado. Beleza aqui. Vou guardar o nosso canabo, mais amostras. Aqui mais munição D22. E eu guardando as armas em vez de reciclar. Devia estar reciclando. Deixa eu só falar com eles aqui, que aí depois a gente volta se tiver. Senão... Não, eles não tem. Tá, mas tem isso aqui. Isso aqui. E isso aqui. 3200 de... De influência. Então isso aqui, sempre quando aparecer eu sempre compro. Bato isso aqui ó. Daqui a pouco a gente não sai nem com o lanchinho. A gente sai só com aqueles... Com aqueles negócios ali. Aí sim. Aí a gente fica top. Vamos nessa lá terminar de limpar o núcleo ali. Aquela... Aquela casa. Tem um berrador. Eu vou passar esse berrador logo. Pra não me incomodar. O zumbi tá vindo ou parou? Tá vindo né? Aqui eu deixei coisas. Ou não? Acho que eu peguei né? Tem que pegar aqui as coisas do núcleo. Além que aqui eu vou largar tanto isso aqui como isso aqui. Não tem pra que levar. Item de luxo. Óbvio. Valeu a pena voltar. Tá? Mais um container ainda. Tá? Onde? Aqui. Galão de combustível? Peça. Peça. Beleza. Não é grandes coisas né? Mas... Já ajuda. Tô vendo aqui o que eu vou fazer agora tá? A gente tem essa área aqui. Tem algumas coisas ali pra pegar. Beleza. Mas acho que eu vou direto aqui neste local. Aí depois a gente volta no posto avançado. Larga ali algumas coisas. E vamos ver a gente pegar mais recursos em algum lugar. Beleza né? Mapa limpo né pessoal? Mapa limpo. Só a gente mudar de mapa agora. Só pra aproveitar e catar mais algumas coisas aqui que... Que tem. Coisas que tem muita utilidade talvez. Pra nós aqui agora. A gente não tá precisando né? Mas aqui se for... Se tiver comida. Mais um lanchinho. Ah miséria. Eu vi ele falar e fiquei parado né? Esperando o contato. Eu não quero dar aquela avançada. Caraca. Olha o que que veio, uma onda de selvagem ai, vai solta no carro Ah não Jogo top, porque eu não teve de selvagem no núcleo Ai o jogo manda agora Caraca, parem quieto Olha ai Nossa, tem um tiro na cabeça ainda desses Vamos lá matar o primeiro Beleza E já foi Mais dificuldade agora do que o núcleo né Beleza Poxa, ta me acertando aqui, por que? Serrador agora Para selvagem Poxa, agora Vamos descer aqui e tocar um molotov nesse pessoal ai Caraca, minha vida, como é que ta? E eu, sem gasp Agora a minha ultima Eu preciso de um descanso. Para atrair mais zumbi? Estou limpando aqui, tu vai gritar para atrair mais. Vou botar aqui na... Ali a galera que veio. Assim fica difícil. A comunidade forte tem pessoas de todas as camadas de vida diferentes. Lembre-se, todos compartilhamos o mesmo objetivo. Desenvolvimento. Ah, se mexeu bem na hora. Caraca. Complica. Faz filhinha. Ah, tu ia me pegar, né? Ficou preso ali? Olha essa alminha. Parece que está preso. Se estiver... Só agradeço. O bug do jogo é ao meu favor aí agora. Sim, né? Torreias, munição. Selvagem. Berrador. Colossal. O que eles puderam mandar aqui agora? Eles mandaram. Mandaram de tudo um pouco. Só para a gente ter emoção no... No vídeo. Potencial, tá aqui. Comida não vai ter. Sementes. Beleza. Ainda bem que aqui eu estava do lado do posto avançado, né? Dava para eu ter ido ali, voltado. Tranquilo. Perdemos um tempinho agora com esse... Colossal aqui agora. Beleza. Parar aqui rapidinho. Torreias, munição de 762. Tinha feito algumas. Tem mais 71 aqui, né? Deixa eu só... Guardo isso aqui, guardo isso aqui. Eu não vou sair completinho ali o 762, mas já dá para dar uma... Carregada que vai estar com 100 munições. Pelo menos. Melhor do que nada. Agora deixa eu reparar aqui a... Espada. Repara a arma. Aqui pegar mais molotov. Molotov. Lanchinho. E mais uma cura. Lanchinho não precisava. É cura que eu preciso. Medicamento. E mais uma cura. E usar um negócio desse aqui. Para a gente ficar de boa. No momento. A mala do carro está vazia? Está vazia. Está aí de boa. Vamos lá. Aqui tem algumas coisas para a gente estar pegando aqui. Acho que vou passar pelo menos nesse local ali. Depois talvez vou me encaminhando para a base já. Certo? Lanchado por ali. Beleza. Aqui tem aquele local lá em cima que eu acho que tem mais coisas. Deixa eu subir primeiro aqui para ver. Tem cinco containers. Aqui a gente acaba conseguindo livros aqui, se eu não me engano. Vamos olhar. Nada encontrado. É como se fosse um escritório, né? Faz sentido a gente encontrar livro nesse local aqui. Olha aí, ó. Livro de mecânica. Pelo menos um aí para não deixar eu mentir. Quando eu crescer eu quero ser policial igual o meu pai. Ele tem uma arma, mas só uma para proteger as pessoas dos caras maus. Não vou ficar lendo isso aí tudo não. Só largar esse pergaminho aí. Mais um livro de mecânica. É o que eu falei, né? Esse local aí a gente consegue livros. Só largar aqui. Já enchi meu inventário. Isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. Zumbi saiu ali. Cala a boca. Aqui tu quer atrair mais zumbi. Tá dura. Mais um livro. Agora conseguimos mais livros. É um monte de zumbi. Eita. Eu ia finalizar. Vai ficar na boca. Querem morrer assim? Eu vou morrer assim. Uma pancadaria. Vamos ver que eu estou com o inventário cheio novamente já. Vai encher muito rápido o inventário, né? Andar com um sobrevivente só. Eu vou olhar aqui. Só se tiver algo muito bom aqui aí eu volto. Senão... Isso aí é bom, né? Tá levando. Sei que eu não preciso. Bingo. Mais livros. Vamos ver que eu estou com o inventário cheio. É. A gente vai ali no posto avançado de novo. Passar aqui. E pegar essas coisas aqui. É o jeito, né? Não vou deixar isso aí para trás, não. Vale a pena deixar isso aí para trás, não. Mais que tem livro, molotov. Aquele kitzinho de armas lá para... Para desmanchar e estar transformando em peças. Olha o temperador. Minha. Enxado não, né? Atropelar o enxado, não. Beleza. Voltamos aqui mais uma vez. Mas é isso aí. Lootar o mapa é isso. O medicamento. Lootar o mapa é isso aí. Está pegando e no posto avançado. O posto avançado a gente usa para isso também. Além de pegar recursos quando a gente precisa. Para a gente ter os pontos pelo mapa espalhado. E estar guardando as coisas aí que a gente pega. Beleza, guardar aqui. Eu não vi ali falando nada aí no meio do episódio. Se apareceu e os enclaves tem itens novos para trocar. Não prestei atenção nisso. O que acontece? Deixa eu só dar uma conferida. Vai que apareceu e eu não percebi. Como você está? Eu tenho uma sensação que você e eu podemos fazer um trabalho com isso. Tudo bem? Não custa nada dar uma conferida. Vai que tivesse aparecendo né. Já conseguiria pegar bastante medicamento ali agora. Minimum os dois sacos. Vamos cozinhar para ver se ele se explodiu. Se explodiu lá viu. Aqui tinha um lanchinho. Beleza. Aqui nesse outro que tinha bastante coisa que eu deixei pra trás Olha aí Beleza, deu pra pegar tudo ali agora Aqui tem um container pra vasculhar Eu nem vou ir ali agora Esse enclave aqui, enclave neutro As coisas aqui com ele são caras, tá? Se eu não me engano Mas eu vou dar uma passada ali Faz tempo que eu não passo daquele ali Daquele enclave Tá, o resto é só ir na mão aí Vamos só ver o que eles tem pra Pra negociar Opa, a base deles é aquela área aberta ali, né? É um lugarzinho que eles Olha aí Olha aí E aí, Chester Ah, comida só, né? Conjunto de ferramentas Criação de flecha Jogos de tabuleiros Pesada, tem munição aqui Que daria pra estar levando Mas é cara, né? Olha aí, ó As munições aqui, as coisas deles Eles são caras demais Esse enclave aqui, o que que é? Enclave dos pingussos Se tiver molotov Enclave sobre eventos, peças Mais para trocar Preços menores e outros benefícios Beleza, então vamos dar uma passada ali agora rapidinho nele É, o bônus de aliado deles é que é mais barato as coisas Tá, por esse lado aqui A gente vai passar ali agora e só voltar na base, né? Eu acho que Estamos encerrando providência Próximo episódio Já trocamos aí De mapa É só a gente ajustar os carros ali nas vagas Pra gente Está indo, certo? Caraca, por onde eu cheguei? Deixa eu guardar só mais Isso aqui E aí, pessoal O que que vocês tem aí pra Pra negociar comigo? Fala aí Combustível Caraca, 16 lanchinhos Munição de 556 Munição de Escopeta Livro de Química Vou pegar isso aqui Deixa eu ver se eu consigo liberar espaço aqui Isso aqui eu posso guardar lá Isso aqui eu posso guardar lá Posso pegar um desses sacos ali nas Aí libera um espaço Coloca mais coisas pra lá A gente consegue estar pegando aqui mais Essa munição Isso aqui, ó Lanchinho Não tá precisando Lanchinho tá Tá tranquila a situação Agora só Só chegar na base Tá guardando ali essas coisas Vamos esvaziar esse carro aqui agora Eita Como é que eu não atropelei aquele? Lanchado ali agora Colossal veio atrás Será? Agora que não Não, acho que não veio Mas de novo Como que eu não atropelei aquele? Lanchado Quanto isso aqui Beleza Beleza Já vamos fazer ali Já vamos gastar um pouco ali dos Dos recursos logo primeiro Beleza Moral e empolgação Aqui, ó Medicamento veio Agora mais A gente dá ele aqui, ó Beleza Gastar um pouco mais Tranquilo Munição também Já vamos fazer aqui, ó 7,62 7,62 7,62 Por enquanto é isso aí Lanchinho Vou fazer uma última vez aqui Quando a gente mudar lá pro Próximo mapa A gente não vai ter A cozinha, né? Então Já vamos dar um garante aqui Mais algumas Comida tá sobrando mesmo Eu tenho no carro Mas por enquanto tá bom aí Mas é isso aí, pessoal O vídeo já ficando por aqui Eu espero aí que vocês tenham gostado Se gostou Deixa aquele like Compartilhe o vídeo Nas suas redes sociais Pra estar me ajudando Se inscreva Que é o nosso descrito ainda E até o próximo vídeo Foooooooi